Bruno de Simone fala a traição de Graciane Barbosa e diz que acha que isso foi combinado. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like para não perder nada. Vamos ao vídeo. A história da Graciane com o Belo é que eu acho curiosa, porque agora parece que o primeiro que já está certo para ir para a fazenda é o tal do Gilson. O Gilson, isso. O bom barco, o fisioterapeuta. O personal. O personal, mas a Record fica de olho nisso, nessas coisas. Mas aí você não fica pensando, será que não foi tudo combinado para lançar o moço? Porque diz que o Belo também frequentava lá, era conhecido dele, ela também. Mas que chifre caro, nem ia ser um chifre. A gente, entrando numa outra história aí, que a gente vai até repercutir ali, o Bruno trouxe a história do Adriano Imperador, que fez homenagem com o Belo e com a Graciane. Com a operação, quem pegou quem? É, na verdade, o que eu dei, eu falei isso no Caldeirão, o que eu dei ali, na verdade, digo e repito. Belo e Graciane teriam feito homenagem com o Adriano Imperador. Mas você percebe que esses três, parece que eles são impermeáveis? Que o Adriano fala assim, ah, já invento história para mim toda hora, não sei nada. Não, o Adriano ficou bravo com o Bruno. Ele veio nas redes dele e postou lá, esse jornalista, você vai ser processado. Estou esperando até hoje, a notificação não chegou para mim, gente. Por quê? Eu não dou uma nota, assim, não chego, falo uma fofoca, sem me calçar, sem ir atrás das fontes, sem saber, de fato, o que aconteceu. O que aconteceu ali foi o seguinte, o Belo e a Graciane sempre tiveram uma relação aberta. Eles sempre frequentaram casa de swing. Que gostoso. E aí, o que aconteceu? O Belo sempre gostou de ver os caras pegando a Graciane. Todo mundo sabe disso no Rio de Janeiro. A gente não sabia, a gente está besta agora. A gente não sabia, porque assim, né, queria ver os caras pegando a Graciane, o que era 10% das vezes que nas outras a Graciane pegava os caras, né? E aí, o que aconteceu? Claramente, não tenho força, não tenho força para pegar essa mulher. Deixa eu falar, Faustão. O Belo, o que aconteceu? Ele pegou a Graciane, o Belo não, o Adriano pegou a Graciane, e o Belo ficou ali de voyeur, assistindo a música. Ele tem até uma música. que ele lançou, voyeur. Enfim, não foi só o Adriano. O Adriano foi um, dois. Tem mais famoso? Você sabe? Famoso, assim, que eu tenho certeza, não. Mas eu sei de outras pessoas. Mas o imperador, você está dizendo, pegou a Graciane. A Graciane. Ele pegou a Graciane e o Belo ficou vendo. Porque ele tem esse fetiche. Ele gosta de ver os caras pegando a mulher dele. Entende? Isso aí é uma coisa que... E aí as pessoas ficam... Mas é só desse casamento para cá. É, eu não sei se nos outros ele... Eu acredito que, né? Enfim. Mas nesse eu tive certeza. Eu tive, né? Eu tive... Bruno, eu quero saber um pouco dos bastidores da fofoca. Como é que uma história dessa chega para você? Como é que... Sabe? É lógico, sem revelar a fonte e tudo. Mas a pessoa chega para você e fala, ó... Aconteceu isso, isso, isso. Eu tenho conversa, eu tenho foto, eu tenho... É dessa forma. Dessa forma. Porque você não vai ser besta de falar algo que há ouvir. Nunca. Você está... Ouvi falar. Exatamente. Nunca vou chegar a falar uma coisa assim em TV, em rede nacional, numa TV aberta. Nunca. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? Com esse canal que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais. Sem que eu precise trabalhar 8 horas por dia. E muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados. Ou até melhores. Basta seguir um passo a passo. E esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você. Para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. E aí